Cara, eu vou tentar fazer o que aqui? Ah, então tem T-44, bora Tem que profitar Inclusive, chama para ir fláter Para perfurar Está tancado Está tancado, a gente é outro Olha aí, o homem A máquina, bora, Tecnoise Entra aí, cara Porra, quer jogar junto bem aqui Safado Não fica dando sinais Ih, ele está de S2 S3 Mas é o S2-S3 ou é o S2-S7? Se for o S2-S7, não venha não A gente já está sofrendo aqui A gente já está sofrendo aqui A gente já está de S2-S7 Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, oh my god Oh my god, oh my god Oh, o manter passou, né Que filha da puta Quê? O cara atirou em... Da puta Uma puta Ah, mano, um Tiger me acertou Dá um nick do cara Ah, mano, é... Me diz a novidade, né? Me diz, me diz Tira o meu perfil dele que é rapidão, velho Só por via das doidas Tá um negócio esquecido pra caralho isso, velho É... Só por via das doidas O servidor chinesse foi fechado esse ano ou ano passado? Pratico ano passado, né? Acho foi ano passado Eles tinham um servidor totalmente... Aqui, a HG não anunciou o motivo de fechamento E esses jogadores surgem aí nos servidores O cara salvando de avião e do nada, ele surge aqui de tank Aqui do outro lado, ali é o que? Um Tiger? É mesmo... Aqui, tu fala? Não, aqui, ó É... Ali, ó, Jack, ali, cara Marquei, porra Me ajuda, Jack E aqui tem outro Tiger também Pedrada da Gota Serena Jack, turinho, trago Eita, todo mundo tem dor de um Tiger E aí, professor? Oi Adorando o 220? O 220 ele tá bom, cara Mas... E lá, mano Perdeu a oportunidade de testar o 6x7, né? Vou ter um Tiger aqui, ó Vou ter um Tiger aqui, ó Vivo É aquela coisa que a gente sempre informa para os espectadores Tem que, né? Saber o time certo dos veículos Alguns conseguem sobreviver ainda com mudança Então... Verdade Tiger 2p na minha frente Tancou Fudeu Tô avançando Ai, ai, ai Tão na minha esquerda agora Tão na minha esquerda agora Pode ir na minha esquerda, velho Tão na minha esquerda Um gajinho 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 Ele é um P8 Brincos Tá brincando de... GCCC 30? Tá brincando de... Tá brincando de... GCCC 30? Tá brincando de... GCCC 30? Uhum, uhum Oi, Lili Tá ligado aquele... Hércules que tem os... Os cã... Os cães laterais? Ah, pudeu! Eu acho que eu sei qual é o que você tá falando Puta, ele tá indo C5 Não me ligando Bom dia Ué, ué, ué Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí Puta que pariu Puta que pariu No lugar do drone, tá ligado? Meu amigo Pera aí Não, aí você pediu, né filho? Que jogada é essa que você fez aqui de Unique 1? É... Tem um Tiger na sua frente aí, cara Eu tô vendo... Não, eu tô... Você tá vendo um... Eu tô vendo três veículos na minha frente aqui E olha que eu não estou bêbado Merda, Tchai Tchai, é sacanagem Tá indo mais dois, tá? Eu sei, porra Quer vem jogar pra mim, por favor? Calma vem Olha o que me matou Com um tiro E quem foi que matou de novo Ah mano Não Esse aí